Acho que cada veículo tem a sua linha editorial, o que ele não pode é ser desonesto com o leitor, por exemplo, desconhecer dados e pautar comentários em cima de alguns dados e não da totalidade de um determinado evento. Então, essa não da voz, a controvérsia, significa uma exclusão, uma exclusão de uma parte da sociedade. Ainda que tenha seus interesses, nesse caso ele deve deixar claro que está fazendo isso e se arborar como um veículo que tem uma perspectiva e que será desse jeito, mas não considerar que ele é representante da democracia, da controvérsia, de um espaço equânime de opiniões contrárias e assumir uma linha editorial. Provisoriamente é sepultado, é um movimento que sequer foi concretizado em governos de esquerda, como o Lula e Dilma. Eu acho que agora qualquer projeto nesse sentido vai ser sepultado na pauta da mídia e vai ser sepultado pela estrutura da Câmara e do Senado. Não passa nada. Eu acho que morreu. Então, tem que haver um renascimento de uma luta pela democratização do país e da mídia, mas isso eu acho que leva muito tempo. Tem que ter um certo conhecimento de mundo, então a leitura é muito importante disso, inclusive de história. Ele tem que estar permanentemente atento a algumas paixões que ele tem pessoais, que são importantes, mas não são os definidores, e deixar e não esquecer, por exemplo, todo o acúmulo profissional dos últimos 300 anos que envolveu uma forma de apuração, um método de trabalho, uns princípios éticos, determinada apresentação estética e saber que o ponto nevralgico do jornalismo, quer dizer, o repórter é ali como essa, não é no comentário o que eu acho, porque em geral os comentários são a partir da investigação ou da apuração dos repórteres. Então, o repórter é o ponto nevralgico do jornalismo. Então, eu acho que há novas experiências aí que são muito boas, até que eu vejo com esperança como a pública e tudo, mas se pegar o volume de informações que circulam no planeta e no Brasil, ainda é pouco perto de um conjunto de outras informações que circulam ou que deixam de circular.